Lideranças políticas se reuniram na manhã desta terça-feira em um hotel no centro de Parnaíba junto ao senador Ciro Nogueira para tratar de emendas e articulação com gestores públicos na região norte. Podemos hoje receber aqui todos os prefeitos da região, as principais lideranças, independente de quadro partidário, vários deputados. Podemos conversar com cada prefeito para ver quais são as demandas, demonstrar os recursos que nós estamos levando para cada município. Na oportunidade, a vice-governadora Margareth Coelho participou das discussões, tendo em vista mais investimentos ao Piauí. Essa reunião hoje aqui, ela teve exatamente esse objetivo, de ouvir os prefeitos da região, as lideranças da região, saber quais são as reivindicações deles e de que forma nós podemos alocar recursos federais aqui, recursos de emendas parlamentares, mas também transferências de recursos federais. O senador Ciro Nogueira buscou o fortalecimento da sigla e maior articulação de apoio às lideranças políticas. Algumas prefeitas da região virão se filiar no partido, na cidade está muito bem representada aqui, sob o comando do vereador Beto. Tivemos um desempenho muito bom aqui com a nossa chapa de vereador, mas é um partido que tem muito a crescer em Parnaíba, na grande região de Parnaíba e no Piauí. Ainda dentro do encontro, deputados se fizeram presentes para a busca de investimentos para as regiões do Piauí, a fim de garantir melhorias. Nós estamos tratando de outro assunto com o senador, que é exatamente a parte dos tabuleiros litorâneos. Os tabuleiros litorâneos, nós precisamos fazer uma licitação para distribuição de em torno de 4 mil hectares de lotes para irrigantes. E 4 mil hectares em funcionamento aqui nos tabuleiros litorâneos, eles representam no mínimo a criação de 12 mil empregos. Então o senador já está agilizando isso junto ao DENOX, porque não é licitação de dinheiro para fazer obra, é licitação para distribuir os lotes que já estão prontos. Acredito que esses encontros que o senador está tendo com os prefeitos, lideranças da região norte, é muito importante até para alocar o que alocou de recursos para essa região. Mostrar aqui a função do senador e o que ele está fazendo e a felicidade de todos os prefeitos em terem essas emendas, esses recursos para melhorar a vida de cada município aqui dessa região. É sempre muito importante a presença do parlamentar, no caso aqui do senador, de estar próximo dos municípios, chamando seus representantes, ouvindo as suas demandas, apontando e discutindo soluções para os problemas dos municípios piauiense. As lideranças políticas têm encontrado no senador Ciro Nogueira apoio para quase todos os municípios do Estado. O senador Ciro Nogueira hoje é uma figura do mais alto nível conhecido em Brasília. Uma pessoa que vem com seu prestígio, beneficiando o Piauí e muitas das demandas que são necessárias ao nosso Estado. São inúmeros os pedidos, são inúmeros os prefeitos e ele já colocou 220 emendas para beneficiar 220 municípios. Faltam apenas quatro municípios para que ele termine consolidando o que é a meta dele. Quanto às discussões sobre reforma política, o senador emitiu sua opinião. Eu acho que o ideal é o distritão, para esse momento que o país vive, o eleitor vai entender melhor. É uma reforma que eu sou radicalmente contra a utilização de recursos públicos em eleição, mas nós criamos uma situação que não pode o recurso privado e não tem o recurso público. Então nós temos que dar uma solução, nem que seja transitória. O ideal é que na próxima eleição o eleitor pudesse se manifestar através de um plebiscito, se ele quer recurso público ou não em eleição, para que a gente possa ter uma reforma política respaldada pela sociedade.